Olá, meu nome é Paula Francisca, sou pedagoga, mestre doutora em educação e me voluntariei para atuar como parecerista e avaliadora da revista Educação em Revista da UFMG. Bem, gostaria de aproveitar esse espaço para relatar um pouco sobre a minha experiência com a avaliação aberta implementada pela revista da UFMG. O artigo avaliado por mim foi a influência das práticas pedagógicas docentes na evasão de sente no curso técnico de autoria dos pesquisadores Everton Barbosa e Marco Silvano. Esse artigo foi publicado na revista na edição de 24 de 1 de 2024, na edição 40 e no primeiro momento, nesse trabalho que eu fiz, eu fiz a avaliação escrita por meio da plataforma da revista, encaminhei e depois fui convidada para apresentar o parecer para os autores do artigo. Foi uma experiência inédita para mim, porque eu não conhecia esse tipo de avaliação, esse tipo de avaliação aberta, mais dialógica. Só tinha participado, tanto como pesquisadora como avaliadora, de avaliações do tipo as cegas. Então, esse encontro com os autores, mediado pela revista, ele foi muito rico e possibilitou a mim, enquanto avaliadora, conhecer melhor aquele contexto do artigo, os aspectos subjetivos, adjacentes à pesquisa, que muitas vezes a escrita científica não dá conta de abarcar. Além disso, os pesquisadores também puderam compreender a essência do parecer que receberam, e conhecer o lugar de onde os avaliadores estavam falando, sobre qual perspectiva, o universo que atuam, que estudaram. Tudo isso, na minha opinião, ela favorece mais precisamente, tanto a revisão do artigo, por parte dos autores, quanto também a versão final daquele produto. Além disso, como pesquisadora, acredito também que é uma prática que contribui, de forma efetiva, para a transparência dos processos de avaliação e credibilidade dos serviços prestados pelas revistas científicas. Após essa avaliação oral, eu fui convidada a escrever uma resenha avaliativa desse artigo. A resenha, intitulada Permanência e Evasão na Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, um debate necessário. Ela foi publicada na mesma edição em que o artigo avaliado foi publicado, e nessa resenha eu busquei terceiros diálogos com os autores do artigo avaliado e com a temática abordada por eles, trazendo, é claro, que novos dados e novas perspectivas também. A escrita dessa resenha, ela se revelou como uma experiência bem interessante, porque dessa forma, a revista, ela se mostrou ali para mim como um instrumento que estava disponível e aberto, não apenas para acolher, contribuir e difundir pesquisas, mas também para abrir espaços para diálogos entre pesquisadores e avaliadores, para que esses espaços fossem criados e fossem evidenciados em torno da abordagem de temas, de um tema, de uma temática central. Entendo também que essa possibilidade, ela revela um caráter precioso e caro às publicações científicas, porque assim é possível valorizar em um mesmo objeto de pesquisa uma diversidade de instrumentos que permitem não apenas executar, mas também informar, dialogar, confrontar, apreciar e comunicar por meio de conteúdos organizados como objetos formais e rigorosos de comunicação de pesquisas. Por fim, eu gostaria de externar aqui, que eu acredito muito nesse modelo de sistema de avaliação, mas também eu entendo que para funcionar de forma efetiva, deve haver uma participação proativa de todos os envolvidos no processo, pois só assim poderá contribuir significativamente e de forma inovadora, não apenas para as pesquisas, mas também para a formação contínua dos pesquisadores e dos avaliadores e também com a transparência, eficiência e credibilidade dos processos de revisão.